Bom dia, Prô! Bom dia, amiguinhos! Eu sou Sofia Lise e sou a repórter de vocês! E hoje eu vou falar sobre Tuma da Mônica. Tuma da Mônica é a série quadrinhos brasileira. Foi criada pelo cartunista Maurício de Souza. Cartunista é que faz desenhar... Desenhos? Desenhos em padrinhos! Agora eu vou escrever os nomes para vocês, personagens da Mônica. Tuma da Mônica. Tuma da Mônica é a série quadrinhos. 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 Esses são os personagens da turma da Mônica Eu gosto tanto deles Sou Sofia e Alisa fiz nossa notícia para vocês